Mato Grosso Mato Grosso A oidicica frondosa espera Nossa fauna para descansar Nossa serra da mala é tão bela É o encontro da paz com o ar Nossa serra da mala é tão bela É o encontro da paz com o ar Mato Grosso O teu povo te abraça Somos parte de grande nação Você hoje merece uma taça Pela luta da emancipação Tu és jovem cidade do estado Mas do povo uma velha paixão Tu és jovem cidade do estado Mas do povo uma velha paixão Um abraço para o homem do campo Esse grande guerreiro da fé Que da terra retira o sustento Para homem, menino e mulher Mato Grosso É uma grande família Que prospera com garra e fé Mato Grosso É uma grande família Que prospera com garra e fé Mato Grosso